Este programa é livre para todos os públicos. Popstation, oferecimento, CVC, sonhe com o mundo, a gente leva você! Conrad Punta da Leste, resort e cassino. Max, um produto Total Alimentos. Joy e Léus, Shopping Parque Dom Pedro. É isso aí pessoal, muito bem-vindos a mais um Popstation, entrando na hora aqui pela Band, no oferecimento de Joy e Léus Campinas. Algumas pessoas aqui no estúdio estão se perguntando se eu estou nervoso, não estou nervoso. Eu entrei com esse taco de beise porque eu ganhei isso daqui do pessoal do Joy e Léus, que é um restaurante super bacana que nós temos aqui em Campinas, na entrada principal do Shopping Parque Dom Pedro, que tem todo o seu motivo de decoração baseado nos esportes americanos e é por isso que eu entrei com esse taco, temos aqui a luva com a bola de beise e por aí vai. E por conta desse motivo de decoração ser tudo baseado em esporte americano, algumas pessoas acham que é uma franquia americana, não é não, é uma franquia brasileira, são cinco lojas no Rio de Janeiro que bombam, principalmente de artistas, eles gostam daquilo lá. Temos uma em São Paulo, uma em Porto Alegre e a nossa unidade de Campinas. Gente, eu estou apaixonado pelo Joy e Léus, é verdade, porque além dos hambúrgueres que são super famosos, nós temos no cardápio uma variedade imensa de produtos com massas, carnes, pizzas, drinks, enfim, é show de bola, vale a pena você conhecer. Agora o seguinte, semana passada tive um dia inteirinho gravando com as 20 candidatas a Miss Campinas. Fomos recebidos, para você ter uma ideia da importância do negócio, pelo nosso prefeito Dr. Hélio, pelo nosso secretário da Indústria, Comércio, Turismo e Serviços de Campinas, Simvaldo Origon, tivemos um almoço especial no Joy e Léus e também o dia da estética com Nodera Cambuí, tudo isso junto com as 20 candidatas a Miss. Quer saber o que aconteceu, meu amigo? Foi difícil fazer esse programa de mais da conta. Vamos dar uma olhada. PopStation, oferecimento Gabão Games. Pessoal, estamos aqui na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de Campinas. Simvaldo Origon, nosso secretário. Tudo bom, Simvaldo? Tudo bem, Douglas? É um prazer estar recebendo o PopStation, esse que já é amigo do nosso governo municipal, está sempre levando informações do nosso governo e hoje está acompanhando essas maravilhas aqui de meninas que vão estar participando do concurso Miss Campinas, que eu tenho o prazer hoje de receber na minha secretaria. Viu? Hoje tem que se concentrar muito, né, Simvaldo? Porque saiu totalmente do protocolo, né? 20 mulheres, quantas mulheres são? Quantas mulheres são? Quantas candidatas? São 20 semifinalistas. 20 semifinalistas. Está difícil. É melhor, eu estou fazendo a entrevista, gente, até de costas, como diriam os descostas, para me desconcentrar. Bom, agora nós estamos indo para fazer um... as meninas vão ter um encontro com o prefeito. O Simvaldo já posicionou um pouquinho a nossa cidade, a nossa região, na parte de indústria, comércio, o que significa, lógico, dentro do segmento que o Simvaldo cuida. E agora vamos lá conversar com o prefeito e vocês, meus amigos, vão acompanhar muito mais coisas, porque vamos fazer um passeio daqui a pouco pelas Sete Maravilhas de Campinas. Sim, é um outro circuito turístico da cidade de Campinas, que foi eleito pela própria população, foi um evento que fez o nosso jornal Correio Popular, na nossa cidade, e que elegeu 21 maravilhas na cidade de Campinas. E nós estamos, concentramos nas sete primeiras, e que elas vão estar conhecendo hoje, vai fazer um tour pela cidade. Nada mais justo do que uma Miss Campinas conhecer todos os pontos turísticos da cidade para poder representar bem. Estou mentindo, né, Silvia? Vira para lá. A Silvia está aqui, já fizemos até a nossa Miss Campinas, que foi Miss São Paulo, que nos representou muito bem no Miss Brasil. A gente devia ter ganho, porque pelo menos no Miss Universo lá, a gente ia ter mais chance, não é por nada não. Ai, obrigada. Depois vai ter prova, viu? Não pensa que ser Miss é fácil não, vai ter prova, vai ter prova. A Miss que for melhor vai ganhar. Ou, já pensou? É, né. Qual a responsabilidade que elas têm agora, daqui para frente? A responsabilidade é muito grande em representar Campinas, né, que é a maior metrópole. E, enfim, tem que representar bem e fazer o seu melhor. É isso aí. Vamos lá conversar com o prefeito. Agora nós temos essa passagem pelo gabinete, né, e o prefeito está aguardando. E depois sair para o roteiro turístico, e depois sair um belo do almoço também. E depois sair um dia também de beleza, né? Meu Deus do céu. Essas meninas estão sendo bem tratadas aqui em Campinas, né? Muito, muito. Vamos continuar passeando, gente. Pessoal, estamos aqui com o nosso prefeito, doutor Helio. Tudo bom, prefeito? Tudo bem, seus telespectadores, minhas saudações. Viu? A importância da sua palestra. O prefeito já falou que a Miss Campinas vai representar a nossa cidade, ok? E a importância de que ela conheça e saiba as belezas, não só físicas das candidatas, mas a beleza de Campinas. O que Campinas tem para oferecer. É importante que elas saibam, né, prefeito? É, como representantes Miss Campinas, tem que ter o conhecimento das riquezas que Campinas tem e que muitas vezes é desconhecido pela população. E essa riqueza que Campinas agregou nesse século XXI, ela tem uma certa relação com a Campinas do século XIX, mas ela evoluiu para uma metrópole. Sim. É a capital, é a cidade metropolitana não capital do interior e a maior. É a maior, lógico. Portanto, com isso, elas, candidatas, estarão fazendo uma visita às tradicionais maravilhas que Campinas tem, mas tem que entrar em contato com a pujança e as outras 10 ou 12 maravilhas que essa cidade adquiriu no século XXI. E que dá orgulho ao campineiro ou campineira. Vamos imaginar que uma dessas meninas seja Miss São Paulo, assim como a Silvia foi ano passado, e que chegue a ser Miss Brasil e que chegue a ser Miss Universo, proveniente da nossa cidade. Ou seja, muito mais do que beleza, elas têm que se integrar com a nossa cidade, ter conhecimento daquilo que ela está representando. Foi o tempo em que só era uma modelo bonita, uma menina bonita, sem conteúdo. Hoje em dia, a modernidade não deixa mais que essas coisas aconteçam. É bem isso e eu estou feliz de ver a prefeitura dando um apoio nesse nível para todas elas. Muito bacana, né? De qualquer forma, quem não for a vencedora, tenho certeza que todas as candidatas vão sair muito mais enriquecidas dessa participação do concurso. É verdade, nós estamos diante de uma Copa do Mundo em 2014. Nós estamos diante de uma Olimpíada Mundial em 2016. Campinas será estratégica, porque por aqui passará alguma delegação que irá disputar a Copa do Mundo e ficará hospedada em Campinas. Muitos Olímpicos da região sudeste do Brasil ficarão na nossa Vila Olímpica. E, consequentemente, é um novo mercado de trabalho que surge para essas moças, que surgem para o campineiro, para a campineira. E é importante, então, que conheça esses setores para que possa ter orgulho de dizer que estará aí atenta quando vierem os benefícios que vem, que traz consigo uma Copa do Mundo e uma Olimpíada como será a Olimpíada Mundial 2016. E eu estou muito feliz de entrevistá-lo. Parabéns pelo governo que vem fazendo. Doutor Hélio, nosso prefeito. Bom, gente, vocês estão acompanhando o dia que eu passei com as 20 candidatas a Miss Campinas. Lembrando que o concurso foi ontem, sexta-feira. Como o programa é gravado, eu estou aqui sem saber quem ganhou. Mas nos próximos programas nós vamos mostrar tudo o que aconteceu no dia do evento, ok? Agora faz o seguinte, não sai daí não, que depois do intervalo tem muito, mas muito mais Popstation. É uma cebola, ué. Explore seu momento, Outback. Praias maravilhosas. Sol o ano inteiro. O Nordeste é tudo de bom. E fica melhor ainda com esta super oferta da CVC. Uma semana em Porto Seguro por apenas 10 vezes de 59 reais. Isso mesmo, uma semana nesse paraíso no Nordeste por apenas 10 vezes de 59 reais. Você encontra essa e muitas outras ofertas no seu agente de viagens ou nas lojas CVC. Sonhe com o mundo. A gente leva você. Ah, não sei o que eu vi em vocês. Desligam a minha televisão bem no meio do filme. Insistem em vestir o meu lençol. E vivem perdendo suas coisas por aí. Mas apesar de tudo isso, vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Max Recomenda, feita com ingredientes selecionados e o único com o ingrediente secreto de sabor. A partícula M. Se é hum, é Max. M1 da Criiiiiis. M1 da Cri aíists. M1 da Cri.